A movimentação em frente ao Hospital Metropolitano. Ontem um preso que foi baleado num confronto recebeu alta. Olha pra você ver, falaram que o preso estava em estado grave. Já recebeu a alta e o risco era de resgate. Por isso um monte de polícia foi pra lá. Nossa equipe acompanhou a reportagem. Claudio Marcesa, coloca no ar. Várias viaturas posicionadas em frente ao hospital. A noite avançava e os policiais estavam atentos à movimentação na rua. Todo o esquema de segurança montado para a transferência de um preso que estava hospitalizado no local. O detido é Marcos Paulo Leite Silva, envolvido em confronto com a polícia militar no final de semana. No dia 21, policiais da Rotam de Sarandí buscavam por um suspeito comandado de prisão expedido pela justiça. Em uma tentativa de abordagem, no Jardim Esplanada, os PMs foram recebidos com um disparo. Teve início uma troca de tiros que terminou com o suspeito ferido. Um soldado também foi atingido com um tiro de raspão na cabeça. Um outro policial foi salvo pelo colete balístico. A transferência aconteceu, pois além de Marcos Paulo estar prestes a receber alta médica, o lugar não oferece aparato de segurança para manter um preso. E até um possível resgate dele poderia acontecer. Algo que a polícia estava monitorando. As viaturas estão deixando em comboio o hospital metropolitano aqui de Sarandí. A pedido da polícia, nós não vamos acompanhar a finalização dessa operação. Até porque o preso será encaminhado a um local que ainda será mantido sob sigilo.